Música Muito bem, nós estamos aqui em frente a Prefeitura Municipal de Itajuípe. Há seis dias os servidores da saúde estão em greve e hoje estão fazendo mais uma manifestação aqui em frente à Prefeitura. Nós vamos conversar com o pessoal da saúde para saber realmente na verdade o que é que está acontecendo. O pessoal chegou, esteve aqui no sábado e retornou nesta segunda-feira. Vamos conversar com a Aparecida. Aparecida, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Caetano? Bom, você vai falar representando a classe. O que é que realmente está acontecendo? O que está acontecendo é uma falta de informação relacionada com a previsão de pagamento dos nossos vencimentos, que vem acontecendo um atraso desde o mês passado. E por isso vocês decretaram greve e continuam parados, de braços cruzados e fazendo esse movimento aqui em frente à Prefeitura. Isso mesmo. Na verdade, o que a gente vem ainda ressaltando é que ninguém da gestão, da Secretaria de Saúde, nos procurou ou tentou entrar em contato para poder nos darmos uma satisfação. O sindicato também, desde a quinta-feira, que procurou para poder saber se tinha alguma posição. Ninguém se posicionou. Não teve nenhuma sinalização. Me disseram até que quarta-feira o dinheiro estaria na conta. Tem fundamento a essa notícia? Não foi informado isso aos funcionários. Hoje a presidente do conselho nos informou que por telefone foi dito que haveria esse pagamento ainda hoje. Mas nada oficial que tenha sido dito pessoalmente para os funcionários. Parecida, então, quer dizer que a saúde continua em greve e só retorna às atividades depois que o pagamento seja feito. É isso? Isso mesmo. Continuamos de braços cruzados. Mesmo que a gente saiba que tem alguns colegas que estão enfraquecendo o nosso movimento, porque como a saúde é uma primordial, não que as outras secretarias não sejam também de suma importância, mas a saúde é realmente uma prioridade e não está sendo dada a verdadeira atenção que deveria ser dada a este grupo. Ontem tivemos uma campanha de vacinação. Atrapalhou? No saldo passado, atrapalhou? Teria atrapalhado um pouquinho mais se nós não tivéssemos, vamos usar o termo assim, fomos traídos porque convidaram funcionários de outro município para que viessem fazer essa campanha e muitos colegas também contratados, que alguns nem têm tanta experiência com vacinação. Teria enfraquecido muito mais o movimento, mas infelizmente tivemos colegas que não aderiram e que fizeram essa campanha. Então, a nossa opinião está havendo desrespeito por parte do executivo com vocês? Com certeza. Esse ato é para a gente dizer à população de Itajuípe que até o dia de hoje os servidores públicos municipais de saúde estão sem receber salários. Isso por conta, a gente julga muito, de uma irresponsabilidade da Secretaria de Saúde e da gestão pública municipal. E o movimento da saúde continua aqui em frente à prefeitura. O vereador João Magalhães está dando apoio a esse movimento e vai conversar com a gente. João, um abraço. O outro, Caetano. Caetano, é o seguinte, eu sou diretor do sindicato, do Sintese, e nós fomos procurados pelos funcionários para fazer alguma reivindicação sobre esse salário que está vendo atrasado todos os meses, porque assim, não tem uma data fixa de se pagar. Aí como é que fica o funcionário? Você vence dia 30, você recebe dia 10, dia 11, dia 12, não tem data fixa. Então, isso aqui é só um alerta, né, para que nos próximos meses elas venham pagar todo dia 30, porque a verba da saúde é uma verba carimbada, né. E por que não vai ser repasse? Teve a vacina no sábado passado, já prejudicou a comunidade, porque a vacina não foi feita em todos os postos, porque estava faltando funcionário, porque estava aqui na greve. Então, se eles fizerem o dever de casa, eu tenho certeza que nós funcionários faremos o trabalho do mesmo jeito. Vereador, esse atraso é só na saúde ou também são funcionários da prefeitura estão em atraso? Olha, pelo meu conhecimento, a educação pagou só os professores, mas não pagou o pessoal de apoio. A administração pagou alguns, alguns afiliados, né, e a saúde não pagou. Na verdade, o que está acontecendo? Falta de respeito com os funcionários públicos? Essa resposta, essa pergunta é a mesma resposta. É falta de respeito aos munícipes, aos seus eleitores, à comunidade, quem sofre é todo mundo, sofre quem votou, quem não votou, quem é, né. O idoso, a criança, o adolescente, o jovem. Então, essa situação prejudica todos nós. Ô vereador, eu tenho acompanhado as transmissões da Câmara de Vereadores e tenho visto a sua luta com respeito a esses problemas, os problemas, os desmandos do município. Por que você não aciona o Ministério Público? Caetano, nós estamos fazendo uma comissão para a gente acionar o Ministério Público. Agora, na quinta-feira, eu nasci assim, na hora do meu pronunciamento, de chamar todos os vereadores para se unir, todos acabam a posição e a situação, e unir os 11 contra a prefeita. Aí a conta vai andar, porque ficaram os 11 vereadores contra a prefeita, eu tenho certeza que tudo vai mudar. Transcrição e Legendas Pedro Negri